Nesse abrigo, 48 idosos foram vacinados. Todos receberam a segunda dose da vacina Coronavac. As pessoas que agora, primeiramente, estarão caminhando para a etapa final da imunização, ou seja, foram vacinados com a primeira dose e recebem a dose de reforço. Estão agora, assim, imunizados. Francisca é voluntária no abrigo para idosos e recebeu a vacina. A gente já estava esperando, mas parece que demorava demais, parecia que era muito longo a espera, de tanto que era vontade de vacinar. E graças a Deus hoje aconteceu. Além dos idosos que estão em abrigos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19 também vão receber a segunda dose da vacina nessa semana, totalizando pouco mais de 50 mil vacinados. A Prefeitura estuda vacinar idosos com mais de 83 ou 84 anos também esta semana, já que possui cerca de 3 mil doses em estoque. Por enquanto, a vacinação de idosos com mais de 85 anos nas sete escolas destinadas para isso e nos dois pontos de drive-thru está suspensa. 69% dos leitos de enfermaria e UTI de Goiânia estão ocupados. A vacina, existe uma perspectiva de que se reduza em um ano, ou seja, nós vacinamos acima de 85 anos, cogitamos agora diminuir para a partir de 84 anos pela quantidade residual que existe de vacina após ter vacinado esse público.